Ela funciona como uma espécie de censura prévia. As pessoas nem chegavam a ter uma situação concreta porque elas já evitavam a priori qualquer interação com jornalista ou qualquer participação em debates públicos. Eu não ouço dizer de quem cobre saúde, já cobre um pouquinho de saúde, tem tanta dificuldade assim. Você vai num hospital, você conversa, conversa com médicos, conversa com outras pessoas. Agora na educação ela de alguma maneira pegou. Nós não podemos conviver com o fato de que, como diz a Secretaria de Educação, no caso dos professores, por exemplo, nós nunca vamos usar esse tipo de artigo. Porém não vão usar até o dia que resolvam usar, né? O atual secretário de Educação do município fala que ele nunca usou. Mas o antecessor dele, que é da mesma aliança política, o José de Estoriano Pinotti, na época secretário do Serra, ele formalizou isso. Quando eu passei no concurso, foi em setembro de 2005. E logo em seguida, ela fazia um levantamento de diagnóstico da escola, a gente detectou que tinha muitos problemas e a gente reivindicou uma reforma. Quando essa reforma inicia em novembro, a gente percebe que tudo que a gente desejava não aconteceu. Nós procuramos todas as instâncias da prefeitura, não dando certo. O conselho achou melhor fazer essa denúncia pública para a gente poder ter respaldo e dizer olha, realmente as coisas não estão acontecendo o que a gente gostaria. Como representante da escola, mandei um e-mail para a CBN contando o caso. Em fevereiro de 2006, o Milton Jung, na CBN, fez a entrevista comigo. E a partir dessa entrevista, a prefeitura abriu um processo administrativo, porque existe uma lei que o funcionário público não tem que falar sobre a administração, sobre os problemas. E a partir daí, nesse processo administrativo, eu me exonerei da prefeitura. Um tempo atrás, nós tivemos um problema com a estrutura da quadra. E ela ficou muito tempo interditada, porque eles não vinham consertar. E houve, acho que pais de alunos chamaram a reportagem, não sei se foi o SPTV ou outra, para que fosse lá. Então, eles filmaram tudo, mostraram, mas é um manifesto de pais de alunos. A escola, digo, direção, funcionários e professores nunca tentou esse artifício com medo da censura. O governo do estado, ele não precisa utilizar a lei para exonerar o Zé Luiz. Mas se ele me disser, aqui, através da diretora, através do outro professor, através do supervisor, olha, se você falar mais uma vez, você será penalizado, eu chego em casa e faço conta. Será que eu vou ser exonerado? Será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou me colocar lá numa geladeira? Vou me mandar para uma escola lá, no interior de não sei de onde? Quer dizer, essa intimidação talvez pior do que se ele for enquadrado na lei, porque aí ele vai se defender e vai ter que se defender e vai ter aliados que vão ajudá-lo. Mas ele fica nisso. Eles falaram que o procedimento é esse. Quando a imprensa chega lá, tem que encaminhar primeiro para a secretaria. Eles que falaram, e esses decretos que eu falei para vocês falam isso. Você mesmo pode, então, explicar para ele, não, professora, eu não vou procurar a secretaria de imprensa, porque eu quero a sua opinião pessoal, não quero a opinião do governo. Você mesmo, como jornalista, pode esclarecer para o seu entrevistado o que você está querendo. Então, ela fala, não, porque tem... Não, olha, professora, mas é uma opinião pessoal, eu não quero a opinião do Estado. Ah, mas tem que pedir... Não, não tem. Estou te dizendo aqui que não tem. Opinião pessoal dela, ela não precisa pedir autorização para a gente. Imagina, não pode ser esse direito da professora falar o que ela acha do ponto de vista pessoal dela, você concorda? Aí seria um absurdo se isso acontecesse. O ano passado, eu dei uma entrevista, e eu acho que foi pior que esse ano, para a revista Época, para falar do meu trabalho. E aí, a Ana pediu autorização para a Secretaria da Educação, eles ligaram para mim, na diretoria. Eu sei que me ligaram umas cinco, seis vezes, perguntando o que eu falei, o que eu tinha falado, o que eu ia falar, antes da entrevista, depois da entrevista. Pegaram muito do meu pé, mas eles ficaram com muito medo. Você percebe que é medo, eu não sei do que é medo. Numa relação onde o funcionário público, ele é o, vamos chamar assim, o funcionário da figura Estado, criando, criar algum mecanismo para que ele não se manifeste, me parece que é uma situação de acomodar alguns conflitos. Tradicionalmente, a categoria dos professores era bastante mobilizada, muitas manifestações, muita passeata, muita greve, muita luta. E uma lei como essa, ela sempre é um último recurso que o governo tem contra determinados ativistas, por exemplo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A escola, onde tem que reinar um pensamento crítico, onde se tem um ideal de escola democrática, de gestão democrática, é uma das instituições mais fechadas que a gente tem. A gente tem que ter essa preocupação de que ela, que assim, se abra um pouco mais, até porque a gente está vendo aí episódios de violência que mostram que ela está atraindo pouco o estudante, né? Então, eu tive um problema com o aluno essa semana. O aluno quase me ameaçou. Quem que me apara nisso? Eu não posso fazer nada com o aluno, não posso se prender, não pode fazer nada. Eu estou sozinha ali, entendeu? Isso não é um caso. Mas tem vários casos, a gente poderia fazer um livro. Desde que eu me efetivei no Estado, foi em 2006, as angústias das situações que eu vivia dentro de sala de aula, eu chegava em casa e eu relatava, né? Eu escrevia esse desabafo. E aí eu transformei isso em contos. No ano passado, eu tive a oportunidade de organizar em um livro e eu publiquei. E aí, com esse diretor, eu fui conversar com ele e falei aí, eu gostaria de fazer um lançamento e tal. E aí eu fiquei surpreendente, fiquei ali, ah, Rodrigo, eu gostaria de conversar com você sobre isso. Inclusive, eu falei, tudo bem, pode falar nisso. É que seu livro foi encaminhado para o departamento jurídico e eles estão fazendo uma análise e você talvez possa sofrer um processo administrativo. Ele inclusive falou assim, né? Você lê o estatuto, você sabe que tem alguma coisa que você não pode publicar foto, não pode escrever, não pode conversar. Então eles estão analisando para ver se isso vai ser encaminhado para um processo administrativo ou não. Alunos choram, se revoltam e protestam contra um crime. Não aprenderam a ler e escrever na escola. O protesto aconteceu na Zona Leste, na quinta série, durante a prova de história. Alguns alunos circularam pela sala, amassaram, entregaram e pediram de volta suas provas. Duras provas. O professor tentou incentivá-los, valorizando-os como sujeitos em processo de formação e desenvolvimento. Conversou, sentou ao lado, tentou ajudá-los. Foi xingado, ofendido. Descobriu que falar de autoestima serve para quem a tem. Nestes meninos, quase mais não existia. Palavras vazias. Pelo menos seis alunos e o professor saíram gravemente feridos. O caso foi lavrado e registrado nos autos de seus corações. E neste poema, ninguém será punido. Aí eles foram associar, se eu cito o nome da escola, aí eu não sei, na verdade, na verdade essa foi a desculpa que eles me deram para não me processar. O meu único respaldo foi que eu não citei o nome da Escola Estadual Jornalista Francisco Mesquita, como eu estou citando agora. Eu não sei necessariamente se eles queriam mesmo concluir esse processo administrativo ou só queriam aumentar esse mito do terror de que o professor tem que ficar quieto, porque senão ele pode ser processado, pode ser exonerado, ficar sem o seu cargo, o seu emprego e todas essas coisas. Você não consegue imaginar que a Marilina Chaui, por exemplo, vá ter sua liberdade de expressão cerceada ou qualquer professor da Universidade de São Paulo. Eles dão entrevistas e eles também são funcionários públicos. Então, tem uma questão aí que é com a escola pública. Eu mesmo, professor da Universidade de São Paulo, servidor estadual, muitas vezes tenho feito críticas a decisões da administração, seja ela estadual ou, às vezes, da própria universidade. Mas tudo depende dos termos da crítica. Os professores da Unicamp, da USP, da Unesp se manifestam não na condição de servidor. Eles se manifestam na condição de intelectuais que estão em oposição a determinadas medidas. Os professores da Universidade, eles falam se eles acham que eles têm algo a dizer sobre o tema. Se eles não têm, eles não falam e indicam outra pessoa. Mas receio de falar isso a fazer punição? Nunca. É porque eu acho que nós somos menos professores que eles, de repente. Eu acho que é isso. Eu acho que nós estamos a um nível muito abaixo do patamar de um professor universitário. Você pode perceber que quando o governo do Estado implementou aquele decreto que procurava tirar a autonomia das universidades, o rebuliço que deu. Discute aqui que não tem autonomia nas escolas, porque não tem. Quase que não tem importância essa discussão. Como na verdade é uma lei que não se explicita, porque são leis inconstitucionais. A gente não sabe quais são os mecanismos utilizados para amedrontar as direções de escola. E por que em alguns casos as pessoas aceitam falar, mesmo alguns diretores de escola aceitam falar e dizem não, eu vou assumir o risco e outros não. Eu falar foi uma necessidade de eu me manter vivo. Se eu não falasse, eu teria já abandonado a escola. O próprio livro surgiu porque eu saia da escola indignado com as coisas que aconteciam, seja de eu ter uma situação de um aluno que está na oitava série e não saber ler, e eu não saber o que fazer com esse camarada, e eu não saber para onde correr. Para onde eu corri era para o meu computador quando eu chegava em casa. Eu sei o que é pegar aluno que não tem problema de aprendizagem, problemas de inclusão. Como é que eu ensino esse hormônio? Eu tenho vários problemas, eu não tenho para quem falar. A gente vê aí casos de professor com problemas de depressão, de síndrome do pânico e tantas outras coisas. Esse povo está doente porque está sufocado. 26 anos, 10 meses e 29 dias. É a idade que eu tinha quando peguei o 22 que era do meu pai trancado na gaveta do criado mudo, fui até o banheiro, sentei sobre o vaso, enfiei o cano dentro da minha boca e segurei com as duas mãos com o dedo polegar sobre o gatilho e puxei. Já procurei tratamento, já fui na igreja, psicólogo particular. Já fui até no quinto andar do servidor. O psiquiatra lá, com uma cara de bunda, fingindo que está me escutando. Depois passa uma bosta de uma receita qualquer, me dá uns dias de licença e próximo. Estou fora, meu irmão. Se me chapar de remédio a sanidade, eu quero é ficar louco. E limpo. Você acha que não pensei nos meus alunos? Lógico que eu pensei. Aliás, só penso neles. Mas eu cansei. Se faz um trampo sério e não é reconhecido. Vê um monte de gente enrolando, falando bobagem, abusando do posto, tratando mal a molecada e curtindo uma com a sua cara de otário. Vê o governador ir na TV mostrar uma escola que não existe e tem que ficar calado. Vê a secretaria da educação, que não conhece a realidade, querendo te ensinar o beabá e tem que ficar calado. Chega. Minha cabeça explodiu. Só isso. E não me arrependo, não. Se vocês querem continuar sangrando, devagar, se iludindo, tudo bem. Mas eu desci do barco. Acho melhor vocês fazerem o mesmo. Uma hora ele vai afundar mesmo. Acabar com a lei não resolve, mas é um dado importante. Você não ter mais um guarda-chuva sobre você que diga assim, olha, aqui cabe tudo.